Olá, bem-vindo ao canal Venho para mais esta notícia que chega, infelizmente jornalista da Globo morre por complicações cardíacas. Mas antes peço que deixe o like e se inscreva no canal, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado no canal. Gente, a notícia foi anunciada pelo jornal Hoje, pelo jornalista e apresentador César Trali. Gente morreu, infelizmente, aos 56 anos em Campo Grande, o jornalista e advogado Carlos Eduardo Salgado Vozges. Ele estava internado na Santa Casa desde o dia 17 de fevereiro em tratamento de complicações cardíacas. Vozges se formou em comunicação social na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC, e deixou um legado na história do jornalismo de Mato Grosso do Sul, onde começou sua carreira profissional. O jornalista foi repórter e editor-chefe da rede matogrossense de comunicação, RMC, em Mato Grosso do Sul, durante 15 anos. O presidente da OAB, Bito Pereira, lamentou o falecimento de Vozges. Um brilhante profissional e uma pessoa querida por todos. Deixará saudades a todos que com ele conviveram. Que Deus conforte o coração de todos os familiares. Carlos Vozges deixou quatro filhos e muitos amigos em mais de 30 anos atuando como jornalista. Ele que era muito conhecido e respeitado, uma pena que ele descanse em paz. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal que Deus abençoe a todos.